Olá meus irmãos, olá minhas irmãs, sejam bem-vindos a mais um Momento de Oração aqui no canal. É com muita alegria que estamos aqui de volta para orar por você e por sua família. Se você tem algum pedido em especial, deixe nos comentários que estaremos orando por vocês. Certa vez eu li de um grande pregador, nunca duvide do que uma oração é capaz. Amém? Oração é uma arma muito poderosa em Deus. Vamos orar? Senhor meu Deus e Pai, neste momento estamos aqui, ó Deus, para Te exaltar, para glorificar o Teu nome, Senhor. Deus, estamos aqui porque cremos que Tu podes todas as coisas, ó Pai. Tu és o único digno de todo louvor e de toda adoração. Nós estamos aqui, Senhor, para lhe render graças, ó Pai. Graças pela vida, obrigada pelo pão de cada dia, Senhor. Obrigada pelo ar que respiramos, ó Deus. Obrigada pela vida, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, ó Pai. Neste momento estamos aqui, ó Deus, porque cremos no Teu poder, porque cremos que nenhuma oração é em vão, ó Pai. Ó Deus querido, primeiramente queremos pedir perdão pelos nossos pecados, ó Pai. Perdoa os nossos pensamentos maus, ó Deus, seja por atitudes. Ó Deus querido, Tu conheces cada um lá no íntimo do coração, Senhor. Aonde ninguém tem acesso, o Senhor tem acesso, ó Pai. Por isso que eu Te peço que o Teu sangue venha purificar-nos de todo o pecado, Senhor. Afim de que nada venha impedir, ó Deus, que nossas orações cheguem até a Ti, Deus. Ó Pai querido, nós queremos Te clamar neste momento por cada inscrito, ó Deus, deste canal. Por cada pessoa que irá ouvir esta oração, Senhor. Sabemos que muitos têm enfrentado tempestades, ó Deus, em tantas áreas de Sua vida, Senhor. Seja na vida financeira, seja na saúde, ó Deus. Tenha misericórdia, ó Deus. Nós Te clamamos, ó Deus. Os que estão sofrendo, ó Deus, dentro dos lares, ó Deus. Não tem paz. Um não consegue mais conviver com o outro, ó Deus. Dentro de Suas casas. Ó Deus querido, nós Te clamamos, ó Deus. Tenha misericórdia. Visite a cada um neste momento, ó Deus. Visite com a Tua graça, com o Teu poder, trazendo a resposta que eles precisam, Senhor. Ó Deus querido, quantas portas já bateram, Senhor. Quantos currículos cadastrados. Quantos e-mails enviados, ó Deus, ó Pai querido. Quantos orçamentos enviados para os Teus clientes. Ó Deus, até agora não tem a resposta. Senhor, em nome de Jesus, nós Te clamamos por uma resposta, Senhor. Nós Te suplicamos pela Tua misericórdia, ó Deus. Atende o clamor dos Teus filhos, das Tuas filhas, Senhor. Abre as portas, Senhor, que estão fechadas. Porque a Tua palavra diz que sem o Senhor nós não podemos fazer nada. É por isso que estamos aqui Te pedindo, ó Deus. Tenha misericórdia. Tenha compaixão de cada um, Senhor. Ó Deus querido, venha trazer a cura, Senhor, para os que estão enfermos. Deus, pelo poderoso sangue de Jesus, cura, Senhor. Transforma, Senhor. Dê a restauração completa, Senhor, daqueles que estão passando por uma situação difícil na Sua saúde, ó Deus. Deus, tenha misericórdia daqueles que estão no SUS, ó Deus, esperando, Senhor, uma vaga para uma cirurgia. Deus, tenha misericórdia, Pai. Tu és o médico dos médicos. Aqueles que dependem de um exame, Senhor, até hoje não conseguiram sequer agendar. Senhor, tenha misericórdia. Entre com a Tua providência, Senhor. Senhor, nós Te pedimos em nome de Jesus, Senhor, que haja paz no meio da família, Senhor. Que haja libertação para os que estão presos, ó Pai, nos vícios, no álcool, Senhor, nas drogas. Ó Deus, restitui, Senhor, a sobriedade dessa pessoa. Liberta ela completamente, ó Deus, para que ela possa ter uma vida digna na sociedade, Senhor, no meio da Sua família, Senhor. Restaura, Senhor, essa pessoa, Jesus, que está precisando, Deus, tenha misericórdia. Ó Deus querido, que possa ver, Senhor, muita alegria dentro dos lares, ó Pai, muita paz. Que o Senhor venha entrar, Jesus Cristo, trazendo, Senhor, um novo tempo para essa família, Senhor. Restitui, Senhor, tudo o que eles perderam, Senhor. Quantos perderam, Senhor? Bens materiais, vítimas da inveja, Senhor. Vítimas de perseguição, já perderam até seus postos de trabalho, Senhor. Ó Deus querido, restitui, Senhor, restitui tudo o que o diabo tem roubado, Senhor, deles. Ó Pai querido, porque Tu és o Deus da justiça, a Ti pertence a justiça e o juízo. Nós clamamos pelas pessoas que estão passando por injustiça, Senhor. Ó Deus querido, tenha misericórdia, não deixe eles desamparados, não deixe eles desanimados. Ó Deus, que eles possam ver, Senhor, o milagre da restituição ainda essa semana, Senhor, na vida deles. Ó Pai, nós Te clamamos, tenha misericórdia. Tenha misericórdia de cada vida que vai ouvir esta oração, Senhor. Visita, Senhor, os que deixaram os nomes nos comentários, ó Deus. A Maria Souza, Senhor, que deixou o nome da Ana Paula, Senhor, da Ana Lúcia. Do Fábio, do Gabriel, Senhor, Rafael. Da Letícia, da Sheila, da Claudiane, Senhor. Ó Deus querido, Edmilson, Cleverson. Ela deixou o nome do Mateus, do Ravi, da Luciana, Senhor. E do Zé Humberto. Ó Deus querido, tenha misericórdia. Misericórdia, só Tu conhece aquilo que estão precisando. Entra com a Tua providência, Senhor, que possa haver libertação. Que possa haver restauração. Que possa haver paz e prosperidade na vida dessas pessoas, ó Pai. Salva, Senhor, cada um que está precisando da Tua salvação neste momento, ó Deus. Ó Deus querido, Antônia Moura, Senhor. Que pediu oração, Senhor, pela Sua família. Ela precisa do livramento, Senhor. Ela é lá do Ceará. Ó Jesus Cristo, Tu estás presente em todos os lugares, ó Pai. Entra com a Tua providência, Senhor. Dá o livramento à Tua serva, Senhor. Ela deixou o nome no comentário porque ela tem fé, Senhor. Ela acredita no Teu poder, Deus. Tenha misericórdia. Demonstra o Teu sinal na vida dela hoje, ó Pai. Que ela possa haver, Senhor, grandes milagres acontecendo ali, Senhor. Porque Tu és o Deus do impossível. O Deus que pode livrar. O Deus que pode transformar, Senhor. Ó Deus querido, é por isso que estamos aqui Te clamando. Tenha misericórdia. Entra com a Tua providência, Senhor. Eu Te peço, Senhor, por cada vida que vai ouvir essa oração, Pai, que possa haver paz e prosperidade, Senhor. Que o Senhor venha libertar, Senhor. Que o Senhor venha salvar para a honra e glória do Teu santo nome, ó Deus. Amém e amém, Senhor Jesus. No livro de Jó, capítulo 42, está escrito. Então respondeu Jó ao Senhor, bem sei que tudo pode, e nenhum dos Teus planos pode ser frustrado. Amém, meus irmãos. Esse é o Deus que nós servimos, é o Deus que buscamos. Aquele que pode todas as coisas segundo a Sua vontade. Amém que o Senhor te proteja e te guarde, que haja paz e prosperidade. Não desanime. Vamos perseverar em oração que na hora certa a vitória virá. Amém? Se você quer aperfeiçoar seu conhecimento a respeito da oração, clique no link da playlist do livro de oração que funciona, que está na descrição deste vídeo. Compartilhe esse vídeo com mais pessoas, se inscreva no canal e deixe o like. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Amém?